O Partidário É um caminho longe Poiote na mar Tão novo Sem saber O que o futuro Tem para dar boa Borizote Tope coragem e esperança Para desfrutar Do viagem que deu-se tabu O Partidário É um caminho longe Poiote na mar Tão novo Sem saber O que o futuro Tem para dar boa Borizote Tope coragem e esperança Para desfrutar De boa viagem Que deu-se tabu E anjo aqui Tão novo e mais Que força de vontade Vai por viver Cabo sofrer Podor De passado E anjo aqui Tão novo e mais Que força de vontade Para desfrutar Para desfrutar Para desfrutar E anjo aqui Tão novo e mais Que força de vontade Vai por viver Vai por viver Cabo sofrer Boa dor De passado E anjo aqui Tão novo e mais Que força de vontade O caminho O caminho Iluminou Cheiro e amor E carinho E anjo aqui Tão novo e mais Que força de vontade Vai por viver Cabo sofrer Boa dor De passado E anjo aqui Tão novo e mais Que força de vontade E anjo aqui Boa dor E o caminho Iluminou Que esperança Para um dia Viver feliz Que força de vontade Ud space Que força de vontade Viver feliz Plane De Update Obrigado.